E aí pessoal, partiu? Los Angeles, primeiro Burstown, né? Onde eu vou ficar, tenho duas horas e quinze mais ou menos aí de estradão. Deixa eu mostrar a frente pra vocês, gente. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Grand Canyon ali, ó. Vocês estão vendo o Grand Canyon lá na frente? Olha isso, que coisa mais maravilhosa do mundo. Desertão, e eu pegando estrada agora? Vire à esquerda na Las Vegas Boulevard South. Vambora, né? Eu já tô aqui na Rota 66, você vê que é uma estrada mais simples. Eu tô a caminho de Calico, que é a cidade do Velho Oeste abandonada. Foi uma mineradora lá, tem uma Starbucks lá. Não sei se eu chego a tempo, porque fecha às cinco horas, mas se não amanhã cedinho eu tô lá e quero mostrar todos os detalhes aí pra vocês. Gente, eu tô até chorando de emocionada mesmo, de verdade. Porque você vê em filme, você vê assim, você vê pessoalmente, tá? Eu tô com a presidência ali, ó. E nós desejamos de ficar lá comigo pra ver o mesmo mês. E filmar de estrada porque não tem preso, cara. Isso é emocionante. É emocionante. Ver tudo isso é demais. É lindo, lindo. É lindo, lindo.